Música Neste shopping do Gonzaga, algumas pessoas resolveram conferir o primeiro dia da reabertura das lojas. Música Os fiscais da Vigilância Sanitária Municipal, Secretaria de Finanças e Guarda Municipal, com o apoio da Polícia Militar, vistoriaram corredores, lojas, praça de alimentação, atentos a todos os detalhes. Música Podemos verificar, foram feitas a maioria das solicitações, controle de temperatura na entrada, a gente pode verificar uma fila, infelizmente, um pouquinho ali na entrada, mas já logo foi solicitado que estivesse alguém verificando a distância entre as pessoas na fila. O praça de alimentação exatamente está fechada, a gente pode verificar também que as lojas estão seguindo os protocolos com as máscaras, o distanciamento, inclusive escada rolante, elevadores e todas as áreas do shopping. O segundo shopping vistoriado estava com movimento tranquilo. Por aqui, tudo conforme orientado. A fiscalização, tanto da Cefim como da Cefisa, vão estar firmemente avaliando todos os dias e todas as oportunidades que tiverem, principalmente no sábado, no fim de semana, que eu acho que vai ser o maior número de aglomeração. Música